Olá, amadas! Na sua casa tem aquele famoso quartinho da bagunça? Aquele lugar onde a gente vai pegando e colocando tudo aquilo que a gente não sabe direito onde armazenar, onde organizar, aquelas coisas que não tem um lugar específico ou que até a gente compra e por não ser pra usar naquele determinado momento a gente vai colocando ali. A primeira coisa que eu queria compartilhar com você hoje é que a gente deveria eliminar do nosso vocabulário o termo quartinho da bagunça. Vamos substituir por depósito. Só que o depósito que eu quero conversar com você hoje não é bem o depósito que está na sua casa. É o seu depósito interior, aquele lugar dentro de nós, onde nós guardamos as coisas, onde nós armazenamos as nossas vivências. Como anda esse seu depósito? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que igual a um depósito na nossa casa, a nossa dispensa, o lugar da nossa organização, o nosso depósito interior também precisa estar bem organizado. Afinal, é do nosso depósito que nós retiramos aquilo que vamos precisar, seja diariamente, seja em alguma época específica do ano. E nós só vamos conseguir retirar do nosso depósito aquilo que está guardado. Não tem como a gente abrir o nosso depósito e tirar de lá algo que nós não colocamos, algo que nós não armazenamos. Assim é o nosso depósito interior. Nós só vamos poder tirar de dentro de nós aquilo que nós estamos guardando, aquilo que nós estamos armazenando. Por isso é importante que o nosso coração esteja cheio da palavra, repleto do fruto do Espírito. Um versículo que o Senhor Jesus fala e que me chama muita atenção, é quando Ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ter o nosso coração aqui como o nosso depósito, o lugar onde nós guardamos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as impressões e memórias que vamos construindo ao longo da vida. Por isso, minha amada, nós precisamos ter muito cuidado como nós estamos mantendo o nosso depósito. Da mesma forma que um depósito na nossa casa precisa ser organizado, limpo e selecionado, nós precisamos fazer a mesma coisa com o nosso depósito interior. Se nós não mantivermos uma vigilância acerca do que temos guardado, observando a validade das coisas, a higiene do lugar, aquilo realmente vai se transformar num quarto de bagunça. E não é esse o nosso objetivo e não é esse o nosso desejo. O nosso coração é semelhante ao nosso depósito físico no nosso lar, a nossa dispensa. Nós precisamos estar constantemente observando o que temos guardado ali, sempre fazendo uma renovação, relembrando ensinamentos bons que já aprendemos e eliminando coisas que só vão prejudicar a construção de um bom depósito. Será que no seu depósito você tem guardado mágoas, rancor, frustrações? Essas coisas vão deixar o teu depósito muito desorganizado. E o pior ainda, vão dificultar que as coisas novas fiquem bem posicionadas e que possam ser encontradas com facilidade. Tal qual um depósito físico, nós devemos observar o que temos guardado no nosso coração, no nosso depósito interior. É preciso eliminar aquilo que não serve, para que o novo ganhe espaço, para que as coisas boas permaneçam. Às vezes é preciso desistir de uma vingança, às vezes é preciso arrependimento, às vezes é preciso eliminar práticas que não são agradáveis a Deus. E assim, irmos abrindo espaço no nosso depósito, para que apenas as coisas boas estejam ali, para quando precisarmos delas. Outra coisa que você precisa ficar atenta, é que é você que escolhe o que você vai guardar no seu depósito. É você que determina o que vai ficar no seu depósito. É você que escolhe o que entra, o que sai e aquilo que nem vai chegar a entrar. As pessoas ao seu redor, elas não vão estar preocupadas em ter cuidado com aquilo que elas vão entregar para você. Mas é você que vai selecionar se aquilo que está vindo em sua direção merece um lugar no seu depósito, ou nem sequer você vai abrir as portas dele para isso. Pessoas que querem te deixar para baixo, pessoas que querem desacreditar da tua família, do teu casamento, dizendo que não vai dar certo, que os teus projetos não vão prosperar. Essas coisas não precisam ser acolhidas por você e guardadas no seu depósito. Fique dentro de você somente as coisas que o Senhor tem preparado, coisas boas, pensamentos bons, aquilo que pode te trazer esperança. A palavra de Deus diz que assim como imaginamos na nossa alma, assim será. Traga para a sua vida somente coisas que vão acrescentar, que vão construir. Enche a sua mente de coisas boas para que o seu depósito comece a ficar repleto de coisas que quando você precisar, você vai poder usufruir somente de coisas boas. E lembre-se, minha amada, tudo começa em você. É você que toma as rédeas do depósito da sua vida e vai decidir o que deixar e o que eliminar. Outra coisa que você precisa entender é que arrumar dá trabalho. Eu não sei como o ângulo estado do depósito do seu coração. Talvez esteja fácil de organizar, mas mesmo que ele já esteja organizado, é sempre bom fazer uma manutenção. Se nós não vigiarmos em estar sempre, às vezes, mudando as coisas de lugar, para dar uma espanada melhor, para dar uma organizada nova, para trazer um novo ar, é possível que a gente comece a se acomodar com coisas como o nosso ministério, o nosso casamento. E vamos deixando aquilo como uma coisa rotineira sem investir. Busquem, Deus, as transformações que necessitam ser feitas. Busquem no Senhor a renovação para aquilo que já está bom, para aquilo que já foi organizado, mas que pode, com certeza, ficar melhor. O Senhor é aquele que vai te conduzir a uma faxina excelente no depósito do seu coração. E lembre-se, guarde apenas o que serve. E quartinho de bagunça nunca mais, nem na sua casa e muito menos no seu coração. Antes de concluir esse vídeo, eu quero agradecer muito aos nossos mais de 2 mil inscritos aqui no canal. O meu coração se alegrou quando eu percebi que a nossa família já estava passando dos 2 mil inscritos. Obrigada às meninas de Portugal. Eu sei que muita gente de Portugal tem assistido o nosso canal. Eu acompanho os gráficos, né, que mostram de onde as pessoas têm acompanhado. Se você é de Portugal e está nos assistindo, ou se você é do Brasil, mas mora em Portugal e está nos assistindo, deixe um comentário. Eu quero conhecer você. Eu sei que tem meninas na Itália que nos assistem. Algumas delas já deixaram um comentário aqui. Um beijo para vocês da Itália. Que Deus abençoe a vida e o casamento de vocês. E, claro, todas as nossas amadas aqui do nosso país, do nosso Brasil querido, que estão juntas comigo, acreditando que é possível, sim, construir um casamento abençoado, se nós tão somente observarmos e buscarmos na palavra a solução para as nossas vidas. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!